Oi gente, aqui é a Kevin e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui no Dom Atacadista, é o mercado novo que abriu aqui em Duque de Caxias. Fim aqui com o Marlon e com o meu pai, eles já saíram aqui do carro, como vocês podem ver tem um... tá uma bagunça que eu dai, mas ignorem. Eu vou fazer minhas compras, estamos em janeiro de 2022, primeira comprinha do ano, estamos no dia 7 também. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá um like aqui pra mim, comenta aqui embaixo também se vocês gostam do formato do vídeo, porque eu vou fazer só uns takes aqui no mercado e vou mostrar as minhas compras quando eu tiver em casa, tá bom? Então é isso, vem comigo e bora fazer suas compras. Aqui tem parte de frutos do mar, muita coisa que a gente não encontra fácil, tem polvo, tem esse daqui ó, aspargos que eu nunca encontrei também pra comprar. Esse daqui é congelado, tem esse salmão, tem esse negócio aqui em Patagônia que eu não conheço também, tem muita coisa aqui ó, congelada. E tem mais isso tudo. Bom gente, chegamos em casa e agora a gente vai arrumar todas as compras que tá aqui no chão, que em cima já tá tudo espalhado, eu tô aqui tomando danone. Vamos arrumar e depois eu venho mostrando pra vocês item por item e vai tá passando aí na tela também o valor de cada item que a gente comprou. E no final eu vou mostrar pra vocês o valor da compra, tá bom? Eu tô meio assim, xoxa, porque eu tô com muita dor de cabeça, acho que tô com enxaqueca, então é por isso que eu tô meio xoxinha. Mas vamos pro vídeo, vamos arrumar aqui agora. Tchau. 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 Bom gente, essa é uma visão geral de tudo que a gente comprou, tem mais ali em cima do fogão e tem o restante aqui em cima da pia, tem as carnes, essa parte aqui é de higiene pessoal e limpeza, a gente não comprou muita coisa porque a gente já tinha, aqui é o pra fazer o cachorro quente que a gente vai comer hoje. Então eu vou começar mostrando daqui, desses frios aqui, bom, desses frios aqui nós compramos dois sacos de pão de queijo, desse daqui da Maricota, ele é de 1kg e tava 8 reais lá, então a gente pegou 2, a gente tava muito afim de comer pão de queijo, muito, 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 esse daqui ele é um pouquinho maior, o gás é que vai chorar, né? Porém, já desde 2020 que a gente não comia pão de queijo porque a gente passou a economizar no gás, então esse ano a gente já começou o ano com pão de queijo de novo, né? Uma vez, acho que não vai matar. Daí compramos também tequitos, que é esses empanadinhos aqui, a gente chama de nugget aqui. Compramos isso daqui pra, tipo, chegar numa sexta-feira à noite, a gente só mergulhar ele no ketchup, na maionese e comer, rápido. Um lanchinho, né? Daí a gente comprou esse daqui e ele tava 20, eu acho, 20 reais, alguma coisa assim. Pô, mas comer esse daqui com arroz, feijão também é muito bom. Adoro. Esse frango aqui, esse peito de frango, nós pegamos dois, dois dele, e lá tava 13 reais o quilo. Aqui, esse peito de frango é 17,99 o quilo, e lá estava 13 reais. Então, eu já peguei dois, o outro tá ali, ó, em cima da pia. Peguei lá no Dom Atacadista também. Toma, vida. Bom, gente, de legume, eu só peguei o que eu vou usar entre hoje e amanhã, porque tô estragando muito legume, uma hora a gente tem que aprender, né? Então, eu peguei aqui, ó, três tomates. Eu já tenho tomate ali na minha geladeira, eles estão maduros, então eu peguei esse verde aqui, porque daí, quando terminar aqueles, esse daqui já vai tá maduro. Peguei cenoura também, três cenoura, porque eu vou fazer maionese, e batata. Peguei essa quantidade aqui, porque a gente vai fazer maionese pra ficar aí de acompanhamento pra semana. E foi isso, faltou o alho. Cadê o alho? Será que meu pai levou o alho? Tá aqui, miserável. Pegamos isso daqui de alho também, porque o alho lá estava na promoção, ele estava R$16,00 o quilo, ó, R$16,80. Eita, deu R$3,96 só? Eita! Baratinho. Adorei. Enfim, de legume foi isso daqui. Compramos essa margarina coalho lá também. Ela estava R$14,00, né amor? Que essa margarina vai durar até o mês 3 desse ano. Marlon falou que vai passar, então vamos ver. A gente usa pouco, diminuímos o nosso consumo de margarina aqui em casa. Bom, peguei também duas massas de bolo de chocolate, massa pronta. O marmo não quer mais arriscar eu fazer. Então a gente comprou duas massas prontas. Peguei esse coco ralado aqui, ó, pra botar por cima também. E eu peguei um granulado. Não sei onde tá o granulado agora, mas até que a pouco a gente mostra. E o granulado. A gente escolhe, se bota o granulado, se bota o cocô, hein? Metade, metade. Metade, metade? Top. Razão, então. Se é isso. Pegamos aqui pipoquinha, porque, gente, eu não gosto de pipoca. Porém, pipoca doce, nossa senhora. Nossa. Não para de comer. O nosso pote lá, ó, tá cheio. Cheio de pipoca aqui, ó. Mas a gente já comprou outro pra garantir. E queijo ralado. Gente, esse queijo ralado foi um achado, né, Mô? Ninguém recomendou pra gente. A gente tava, assim, passando um perrengue com queijo ralado. Eu comprava um e ele é duro. Comprava outro, cheiro de chulé da desgraça. Aí esse daqui, esse daqui é perfeito. Ele é cheiroso. Tem um cheiro forte, mas ele é cheiroso. Ele é gostoso. Ele não fica duro quando você deixa ele dentro da geladeira. Ele é maravilhoso. Um, água na boca. Eu já quero comer macarrão com carne de queijo ralado. Muito bom. Com misericórdia. Já peguei três. Aí aqui nós pegamos torrada. Que isso daqui é outra coisa que a gente parou de comer. Há muito tempo. Há muito tempo, né? Porque ficava rolando no armário. Tem o quê? Um ano e pouco? Dois anos? Quatro? Dois anos. A gente não comia isso também. Mas voltamos porque a gente tá cansado de pão de forma e a gente não compra pão de sal. Porque o pão de sal tá muito caro. Então a gente compra pão de forma. Aí a gente tá cansado. Aí a gente comprou essa torrada aqui pra ver se dá uma respirada do pão de forma. Compramos também essa batata palha aqui, ó. Extra fina da Crack. De 500 gramas. Gente, ela tava 12 e pouco. Vale muito a pena comprar dessa daqui do que comprar daquelas unitárias menorzinhas. Então a gente comprou duas. Desce dessa e dessa daqui e ela é super gostosa. Enquanto eu tô mostrando pra vocês, o Marlon vai guardando lá no armário, ó. Ó como que tá a nossa dispensa. Parece que tá cheia. Porém... É, a gente não comprou nada que já tem aqui. Só comprando coisas que não tem. Comprei o meu filtro de café. Porque eu já tava ficando sem. É muito triste ficar sem filtro de café. Filtro, olha aí, ó. Já mostrou só a aquisição. E comprei finalmente uma garrafa de café. A que eu tinha aqui não guardava o calor do café. Tava ruim. Não segurava. Ficava tipo uma, duas horas o café. Aí não vale a pena, né? Terminei de fazer o café e já tem que beber duas horas seguidas? Não, depois do almoço. E eu gosto de beber assim. De manhã, depois do almoço e depois do café da tarde. Aí eu quero que fique o café quente até lá. Vamos ver se essa daqui vai ficar, né? Aí o Marlon pegou essas rosquinhas recheadas aqui, ó. Mas ele pegou chocolate com baunilha e chocolate. Nossa, a embalagem tá bem bonita. É. Mas... Não, vamos ver o sabor. Pegamos esse cereal aqui da Nestlé. Também. Não adianta. Muito caro. Porém, a gente economiza tanto pra... Às vezes a gente tem que dar esses mimos pra nós mesmos, né? Mas foi o Marlon que forçou a pegar. Porque eu não queria pegar. Deixar por ela não pega nada. Nada. A bicha é chata. Chata. Mas não é tão dura não, tá, gente? Porque é o que eu falo que ela é tão dura. Ela é chata, não é tão dura. Dezessete e noventa. Eu acho que com dezessete e noventa a gente comprava várias coisas. Ah, eu comprei uma passagem de avião e vou pôr no avião. Chatinho ele, né? Compramos esse mousse aqui pra mim. Esse é meio amargo. Peguei esse cremojão. Gente, quanto tempo, Marlon? Nem vou falar. Quanto tempo eu tô querendo comer isso aqui? Pera, desde o ano passado. Ah, estamos em janeiro, cara. Mas tem muito tempo mesmo. Tem papo de meses e meses. Eu nunca pegava porque, assim, não é uma prioridade. Isso daqui é só uma vontadezinha que eu tenho que comer isso daqui. Aí o Marlon pegou pra ele. Que não pode faltar, né? Os biscoitos dele. Esse skinny, esse fofuro aqui. Esse daqui foi quanto? Alguma coisa. Um e cinquenta e pouco. É, eu acho. Eu gostei que eu tava no ótimo dele. Pegamos esse creme crack aqui, Vitarela. Eu como marca, né? Tô tentando deixar de comer marca, mas... Eu gosto daquele da Richester, ó. Pegamos milhozinho. Dois milho dessa marca Olé. Pegamos uma sardinha também, em lata. Tem uma ali, aí a gente pegou outra. O Marlon pegou pra mim três todinhos, que também eu não ia pegar. É aquela história, né? Se deixar por mim, eu não pego. Aí ele pegou três todinhos. Tava um e sessenta, né? Aqui é o quê? Dois e dez, dois e cinquenta. Pegamos um leite condensado. Quatro creme de leite. Você pegou seis cremes de leite pra sair na promoção, não foi? Pegamos esses ketchup aqui também. Esse aqui é o ketchup do Marlon. E esse é o meu, porque, gente, o Marlon acaba com ketchup. O dele é de um quilo e o meu é de quatrocentas gramas. Se eu mostrar na geladeira essa dupla que já tá ali, vocês vão ver como que tá. Só que tem lá dentro também. Eu uso esse daqui pra fazer estrogonofe. Porque esse é maior, né? Vou usar o meu. Vou usar o dele. E como eu gosto só desse daqui da Quero. Aí o Marlon não pode usar o meu. Ele, Marlon, só pode usar desse. O Marlon come, tipo, ketchup com salgado. Ele não come salgado com ketchup. Molho de tomate, gente. Tem esse fujini lá no Dom Atacadista. Não tem no Atacadão. Esse fujini. E tava um e vinte. Nossa. Esse molho vem na cesta básica de serviço do Marlon. Cara, que maravilhoso. Na moral. Eu amei. Eu parei de comer o pra mesa pra comer ele. Aí quando eu não encontro ele, eu compro o pra mesa. Que é o que tem lá, ó. Pegamos três leites também. Esse leite tava R$2,83. R$2,89 ou R$2,98. Alguma coisa assim. E pegamos dois iogurtes também. Esse é pro Marlon e esse é pra mim. Porque eu não gosto de fruta misturada. Não consigo. E pegamos esse Guaracamp aqui também. Ai, gente. Eu só tô namorando essa garrafa aqui, ó. Tomara que ela seja boa. Preserve café por oito horas. Hoje a gente vai tomar... Cachorro quente com café. Cachorro quente com café. Bom, gente. No mercado aqui de fora. No Multimarket. Nós compramos esse papel higiênico aqui. Olé. Ele tava R$10,00. Gente. Quando eu compro. Eu passo na farmácia. E aparece um... Papel higiênico de... Quanto? Tava R$7,00. Que saco. Perdemos R$2,00. Compramos essa farinha aqui. Porque tem alguém aqui, gente. Que é muito farofeiro nessa casa. Vou nem dizer quem é. Vou nem dizer quem é. Eu não compro faro. Comprei café. Sempre compro dois cafés pra mim, né? Não tem como. E já fiquei sem café. É muito ruim. Olha, ela comprou dois cafés pra ela. Esse Melita. Bora, matei aí. E esse Três Corações aqui. Gente, muito caro. R$18,00 cada café desse. Que absurdo. Na moral. Na moral. Um absurdo. Não dá mais pra beber café. A gente é o pai do café, cacete. E tá. Esse é absurdo. Nossa. É revoltante. Enfim. Compramos esse 10 quilos de arroz. Nossa. Quanto tempo tem que a gente não compra arroz? Mais de seis meses. Sete meses. Vamos comprar arroz agora. Daí nós compramos esse arroz aqui. Normal. E compramos esse arroz aqui. Que é o parborizado. É porque eu gosto. Não sei qual é o preconceito do povo com arroz parborizado. Ele é tão gostoso. Se você gosta, comenta aí embaixo. Time arroz parborizado. Porque eu adoro. Ele sai sempre soltinho. Nunca fica papa. Sempre soltinho. Rende. Ele fica grosso. Eu adoro. O gosto também é muito bom. Pegamos esse papel toalha aqui. Também. De 100 folhas. É muito... Eu acho ruim esse daqui. Que não é de 50. Porque fica aqui exposto. Daí ele fica mais tempo exposto. Mais tempo com poeira. Mas enfim. Né? Tava mais barato. Aqui tá as coisas do cachorro quente. Linguiça. E o pão do cachorro quente. Que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E chegamos aqui, né? Na carne. Nas coisas de limpeza e higiene pessoal. Um desodorante pro Marlon. Ele já tem ali. Mas é só pra garantir. E um desodorante pra mim. Eu também já tenho. Mas é só pra garantir. Né? Que até a próxima compra. A gente não vai ficar sem desodorante. Compramos essa bucha aqui. Da Limpano. Que vem três. E duas pastas de dente. A gente gosta de pegadas grandonas, gente. Porque rende muito. Essa de 150 gramas. E essa de 220. Vocês acreditam que uma vez a gente comprou essa de 220? É a primeira vez, né? E ela durou mais de um mês. Mais de um mês com a gente. Então agora a gente só compra essas grandonas. Que a gente não escova. Ai, minha. Tua cara. Eu não escovo dente. Esse. Escovo sim. Mas é porque a gente não coloca. Eu não deixo mais o Malon colocar um montão de pasta. E eu coloco um pouquinho de pasta de dente. Ai, eu não posso tomar banho nem com saponete. É um grão de ervilha que se tem que colocar pasta. Comprei esse Always aqui também. Sempre gosto de comprar em Mercado Atacadista. Porque eu acho mais barato. E eu só uso desse aqui também, gente. A vida inteira só esse. Aqui nós temos água sanitária. Eu vou passar. Vou parar de comprar no mercado. Vou comprar na barraca. Aqui na barraca é dois reais. Compramos um condicionador. Porque eu fiz um vídeo. De comprinhas de produtos de cabelo. Crente que no meu box. No meu banheiro. Tava cheio de condicionador. Mas não estava. Só tinha dois condicionador lá. Três condicionador e um acabando. Ai, agora a gente está com dois. Então a gente comprou outro condicionador. Um sabonete. Porque a gente já tem ali também. Só que eu não gosto do que está ali. Daí eu vou ficar com esse. E o Malon vai ficar com o outro lá. Porque o Malon disse que amou. Então ele que fique com aquele ruim lá. O Malon comprou esse detergente aqui também. E compramos esse casa e perfume aqui. Que o Malon pegou de outra fragrância. Não é a oficial da nossa casa. Ah, tá. Não tinha. Nunca está tendo, pô. Parece parar de fabricar. É igual o amaciante. Ah, o último também que a gente comprou desse aqui tem que ser o verde. Que nem cheiro tem. Tem sim, tá? Olha o quanto já está aqui, ó. Vai ser que é exagerado. Claro, mas não cheira. Enfim. Eu nunca usei esse detergente aqui. Na verdade eu não gosto de detergente, né? Nem uso detergente. Pegamos esse Tixam P aqui. E pegamos esse... Qual é o nome disso? Sabão pastoso de coco. Porque, nossa, estava escasso de sabão pastoso lá, tá? Não tinha opção de marca para comprar. Basicamente. Aí eu tive que comprar esse de coco que é mais caro. Aqui tem um presunto perdido por aí. Enfim. Aí aqui temos coxinha de frango do Met. Que a gente comprou no Aviário. E aqui nós temos carne moída. Músculo de carne moída, ó. Musculozinho. E aqui nós temos carré. Essa é a nossa carne para a semana. Se vocês quiserem um vídeo de eu preparar. Porque eu tempero tudo e separo em um dia para a semana inteira. Se vocês quiserem um vídeo de como eu faço render, né? Esse pouquinho de carne para a semana toda. Vocês comentem aqui embaixo que eu faço vídeo para vocês. Então é isso. Vamos terminar de guardar aqui. O Marlon já estava guardando, ó. Já deu um jeitinho aqui. Ele ainda está guardando, né? Olha como está ficando a dispensa. Cheia. Nossa, eu fico tão feliz. Porque não ter comida em casa é muito triste. Essa parte aqui de cima praticamente já tinha, né? Tudo aqui tem. A gente não comprou açúcar, não compramos macarrão, não compramos... Feijão ali atrás também. Feijão não compramos, não compramos macarrão. Que eu já falei que não... Tem feijão ali atrás ali, gente. Tem 30 feijões ali atrás. Macarrão aqui, ó. Tem um... 40 mil. Dois, três, quatro, cinco. Quem quiser macarrão... É tudo a cinta básica que vinha. E é isso. Bom, gente, peguei aqui as notinhas. Eu estou com quatro notinhas aqui. Porque a gente foi, né? Em outros mercados. E o total de tudo ficou 507 reais e 35 centavos nessas compras. E está aqui, ó. Uma das notinhas grandonas. Eu vou mostrar aqui para vocês essa. Essa daqui foi a primeira que a gente passou. Deu 394 reais. Tá aqui, ó. Não está focando, ó. Enfim. Deu 394 nessa nota aqui. Que é a maior. E depois a gente passou mais outra nota. E depois a gente passou mais em outro mercado. No final das contas, deu 507 reais com 35. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo também. Se vocês são time arroz parvorizado ou arroz branco. Eu sou o time dos dois. Porque eu gosto dos dois. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.